Esta é de veras uma skin rara, provavelmente a skin mais rara das skins todas do Salvatore, não é? Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui Gemma Please, mais uma vez o Gemma Please voltou a postar no canal principal e mano, explicando, eu já expliquei no primeiro vídeo de hoje, mas houve gente que não o viu, não é? Eu estou com um problema neste olho, é uma coisa rápida, um, dois dias fica bom, só que se eu gravasse sem óculos, vocês iam notar e há pessoas que têm aflição quando um olho tem algum probleminha ele está meio vermelho e tudo mais, mas pronto, amanhã já está bom, provavelmente depois da manhã, não sei bem agora vamos ver como é que é, isto acontece-me várias vezes, podes cair Fona, já que tu queres cair tanto isto acontece-me várias vezes durante o ano, não é várias vezes, mas pelo menos umas duas vezes durante o ano já aconteceu antes no Salvatore React, já tive de gravar com óculos, mas agora tirei uma lente do óculos para vocês pelo menos verem metade da minha reação nesta zona, que eu considero que é a parte mais importante quando você é um reactor, não é? Quando você tem um canal de reactor, a reação mais importante fica nesta zona então se eu gravasse com óculos escuros, vocês não iam ver muito da minha reação então, tape só este lado e conseguem ver deste, vamos lá! Hoje eu trago-vos aqui, recriei um jogo incrível, só que no Paint, em 6 horas, Gemma Please Mano, ele já disse que não vai postar tanto este ano, não é? Mas postou agora, recriando um jogo incrível no Paint, velho são mesmo vídeos a Vítor, só o Vítor é capaz de fazer estas coisas então vamos lá que eu estou muito curioso para saber como é que ele faz um jogo no Paint, velho já sabem como é que é o vídeo original na descrição? Deixem like lá, deixem like aqui e inscrevam-se no canal é só carregar no botão, quem não é inscrito, deixa um bocado a tela e carrega em inscrever-se Vamos lá que o vídeo é longo gente, recriei um jogo incrível, só que no Paint, em 6 horas, Gemma Please, 3, 2, 1, play! Rapaziada, Breaking News acabou de ser lançado o canal que vai mudar o mundo, mentira, mas sou eu, o Carteiro Cósmico e o Bife jogando todos os dias algum jogo, se você quiser acompanhar essas séries, você pode ir lá Isso é excelente, velho, é um vídeo por dia, boa! Ah, o nome do canal é Jogando Foda-se, parece mentira, eu sei, mas não é, é só o canal... Não é mentira, ok? É o mais belo que já existiu na face do YouTube, tamo junto! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Gemma Please, comigo, Gemma Please, é agora num fundo, praticamente... Graças a você, agora estou solteiro, e o dia em que o Chroma ficar bom... Perfeito de Chroma... Eu paro de assistir! Nossa, o Cellbit vai parar de assistir Gemma Please! Estou usando o mesmo Chroma, mas agora com o auxílio de uma placa RTX... I love you, NVIDIA! Já vamos iniciar aqui falando direto o tema desse vídeo, que você já leu aí no título, então não adianta ficar escondendo... Eu fiz novamente aquela coisa que eu fiz com Hotline Miami lá em 2019, eu recriei um dos meus jogos favoritos 2D... Que é o Symphony of the Night, o Castlevania Symphony of the Night, recriei ele em 6 horas... Utilizando apenas gráficos feitos no MS Paint... O Paint da época do... Pera, ainda vai ser o Paint do XP? Windows XP... Ah, não! Naquele estado foda... E perfeito! Tava um tempão que... Meu Deus, velho! Você é louco, mano! Estou querendo fazer essa ideia, só que eu não sabia quando era a hora certa de fazer... Ele é louco, velho! Estou trabalhando no Metroidvania, eu meio que estou com alguns conhecimentos que eu sabia que iam acabar sendo úteis... Para eu fazer rapidamente um jogo, então eu consegui ter uma base interessante aí em 6 horas... E agora vocês vão ver esta base... Antes de ir para o vídeo, eu só quero dar uma palavrinha rapidinha com vocês sobre o patrocinador de hoje... O curso de jogos da Dunk Code... No curso da Dunk Code, agora você também cria mais de 25 jogos completos 2D e 3D durante o curso... Você cria uma própria Game Engine... Já ouvimos isso tantas vezes no Brasil... Você aprende a publicar seu jogo no mercado e exportar para qualquer plataforma... Você aprende a programar em Unity, Game Maker, Unreal, Godot e outras Engines... O curso tem acesso vitalício, então você pode baixar para sempre os cursos no que você quiser... Eles têm suporte individual e personalizado para cada um de vocês que precisarem de alguma atenção... Dá um certificado válido oficial... E a melhor coisa de tudo é a garantia de 30 dias... Que se você não quiser mais o curso, você recebe seu dinheiro de volta... Então dá uma olhada aí no primeiro link da descrição que está o cursinho da Dunk Code... E aí? Inícios das primeiras 2 horas, restam 6... Olha só, mano... Estamos na Netflix aqui... Eu transmiti as 6 horas que esse projeto foi sendo feito... Para ninguém poder mentir que eu não fiz isso aqui em 6 horas... Só que logo no início eu nunca esperei que eu ia ser interrompido... Por um dos maiores vilões da face da Terra... Hum, que bom... Que bom momento... É o quê? Para me ligar... Vamos ver... Não, vamos ver o que é... Alô? Boa tarde... Boa tarde... E antes de eu passar o... Ah, não, velho... Peço dessa situação aqui... Eu já quero deixar bem claro que isso aqui é uma situação que vem ocorrendo todos os dias comigo... Fazem alguns meses... A... Simplesmente me liga... Eu atendo... Eles me perguntam se é de algum hotel... Eu falo que não... E eles seguem me ligando todos os dias... Eu peço para eles alterarem no sistema... Pô, meu Deus... Eles não me alteram... Eles seguem me ligando... Então um dia eu simplesmente quebrei e resolvi reagir assim... Hotel... Hotel o quê? Hotel... Manda tomar no cu... Sim, sim... Nossa... Muito bem, Gê, mano... Sou eu... Eu falo com o responsável do hotel... Fala... Meu Deus do céu... Atualmente vocês possuem uma linha telefônica só? Isso, isso... Exatamente... Um hotel todo uma linha... Entendi... Aí... Uma linha e uma banda larga, né? Isso... Falou e a linha mantém a mesma... Tranquilo... Maravilhoso... A gente pode fazer a portabilidade da linha com uma banda larga de 200 megas? Fazer o quê? Eu posso pedir para o setor de agendamento... Opa... A instalação... Do senhor... A instalação do quê? Da... Da fibra ótica... Do quê? Nossa... Isso... Zoa mais, mano... Eu tenho raiva destas coisas que... Nós dizemos... Não é este número... E eles continuam ligando nos dias seguintes... Zoa, zoa, Vitor... Vai... O senhor não tem interesse de adquirir a fibra de 200 megas com a linha telefônica, não? Adquirir o quê? De 200 megas que eu acabei de passar para o senhor, junto da linha telefônica? Junto do quê? Do quê? O quê? Alô? Alô? Opa... Ligação tá caindo... Oi, senhor, tá me ouvindo? Tá... Estou, estou... Ah... O... Meu Deus do céu, esse cara não para... Alô? Oi, tá me ouvindo? Alô? Alô? Depois disso, ele simplesmente desistiu... Mas, talvez, logo, logo, a gente ouça mais deste inimigo. Agora, finalmente, para a produção do maldito jogo. Eu optei por pular o prólogo do jogo e ir direto para a ação. Então, já começamos tendo que fazer o sprite do Alucard. Caralho... Mano, o Alucard... O vampiro poderoso... Filho de Drácula. Com esse sprite pronto, eu coloquei ele para dentro do Game Maker. No Game Maker, eu fiz também um sprite para o chão. E, então, agora era hora de fazer o objeto do chão e o objeto do Alucard. E agora vem a parte da... Ok, mano. Mano, isto vai ficar tão bom. Vai ficar melhor que o original. Programação divertida! Uhul! E, por alguma razão que eu desconheço, eu optei por chamar de... Objeto André Duarte. E aí, claro, é a parte da pura diversão de escrever o código de colisão dele, como é que ele se move, etc e tal. E, finalmente, a gente taca ele no cenário. André Duarte! É isso, o André Duarte. É isso, o André Duarte. A câmera do cenário e aperta para testar. André Duarte já saiu aprendendo a andada nos seus primeiros passos, um pouco lentos, eu diria. Mas tudo bem, logo, logo, ele ia se tornar um assassino de monstros. É isso aí. Obviamente, o André Duarte está muito duro. E, claro, se eu esperava que esse Castlevania fosse batalhar com o da Konami, eu precisava, pelo menos, que o personagem se virasse para frente e para trás, coisa que foi simples de implementar. E, logo depois disso, veio o pulo, que deu um pouquinho de complicações, porque, inicialmente, ele estava pulando muito baixinho. Então, eu fiz alguns ajustes que... Vamos, Andrésitos! Eu já sabia que isso ia acontecer, velho. Tá, pegou então a hora de fazer o sprite de ataque. Eu tenho muito tempo de Gemma Please para já saber que era isso que ia acontecer, velho. Dolocard, né, a espada dele, por alguma razão, eu resolvi fazer a animação só nisso no jogo inteiro. Eu já sabia, mano. Então, tem toda a animação da espada indo e fazendo slash no ar. Mas, não me entendo errado, ter animação não quer dizer que era uma boa animação. Exatamente, velho, exato. Você poderia mandar um feliz aniversário para um grande amigo, meu Paulo? Salve, meu Paulo! Uma animação do ataque pronta agora é só fazer que quando o player apertasse um botão específico ia ser criado o objeto da espada de dentro do André Duarte. Salve, meu Paulo! Estão andando. Meu Deus, está muito rápido. Está muito rápido. Você pode estar se perguntando por que a minha espada se tornou um monte de névoa. E aí entra o que eu preciso explicar para vocês agora. Na nova versão que eu estou do Game Maker, tem um bugzinho que toda vez que eu faço um sprite novo e rodo a primeira vez, ele fica bugado. E ele seleciona um sprite aleatório do Game Maker para colocar no lugar. E eu até podia arrumar isso, só que só acontece uma vez e depois se conserta automaticamente e sempre sai um resultado hilário. Agora que a gente já tinha uma boa base do André Duarte pronta, a gente tinha que passar para os inimigos. E o primeiro deles é o Warg, um grande lobão peludo do mal. Ok. Que se tornou um totó vira-lata feliz. Mano, está muito bom. Só para dar um pouquinho mais de vida para os inimigos, eu usei um programa chamado Juice Effects, que ia me ajudar fazendo umas animações meio automáticas assim, que iam entrar no lugar das manuais que demorariam muito tempo de projeto. Agora com todos os visuais prontos, a gente fez todo o código de inimigo sobre como ele podia ser acertado, como ele iria se mover, etc e tal. E é então chegada a hora do fatídico teste foda. Mano, ele estava em live, velho. Então... Como eu falei para vocês, os resultados eram sempre hilários. Mas depois de rodar de novo, o inimigo estava de fato funcionando, exceto por fato que estava muito rápido. E aí ele nunca saía de dentro do André Duarte. E alterando a velocidade dele, ele estava perfeito funcionando e morria como deveria. Morra a besta que tenta assassinar André Duarte, o grande. Agora com o inimigo da primeira área pronto, com o personagem pronto, era hora de fazer o cenário. Que porra é essa? É as nuvens. É as nuvens, ok. Depois de poucos minutos e muito talento estava pronto, o primeiro Tile 7 que a gente ia usar para formular o nosso cenário inteiro. Óbvio que só isso não iria adiantar, porque você está vendo aqui que mesmo com o chão e mesmo com as paredes, ainda fica faltando alguma coisa que é o background. Então lá fui eu fazer todas as camadas desse fundo complexo. Mano, assim é que é, mano. Primeiro eu iniciei fazendo a camada de árvores que estava lá na distância atrás das muralhas. Depois eu fiz toda a muralha do castelo bem bonita. Olha. Então vem a parte de fazer aquela névoa, que não é exatamente umas nuvens, eu acho que é mais uma... Ah, ok. Névoa, mas não importa o que era, porque virou isso daqui. Tá legal, velho. Mano, no point, velho. No point do XP, mano. Que devo dizer que tem um certo charme, assim. Tá muito legal, tá muito legal. E aí finalmente a parte da frente que era uma árvore com um arbustinho e estava concluído o nosso primeiro cenário e era a hora do teste. Por que é que o André de Borto não mexe? O bug aconteceu novamente. Ora não me diga. Mas quando eu finalmente... Ora não me diga. A gente vinha em ação o cenário funcionando. Foi incrível, um momento mágico e único em que eu pude ver uma coisa com uma arte horrorosa, mas com uma base de programação que era realmente funcional. Mano, tá bom, velho. Não tá orguloso, não. Porque logo depois disso eu tive que programar todo o sistema do Alucard poder tomar dano e dele perder vida, o que quer dizer que ele tinha que ter uma vida também. Senão ele só ficava quicando eternamente no cachorrão. Então, com o tempo... Ficar quicando no cachorrão, hein? Não, ela não ficou desse tamanho até o fim, mas eu gosto de mostrar esse processo que é um erro de cálculo. Mas de novo, eu tava... Um erro de cálculo. Ai, velho, como é que você aguenta? Aqui atrás a perfeição, então eu precisava que o jogo parecesse 1-1 lado a lado com Symphony of the Night. Então eu fiz o sistema que mostra quanto de dano tu tá dando no inimigo. Só que pra isso eu precisava escolher uma fonte. Que você sabe muito bem o que eu ia escolher, é óbvio. Só que... Comic Sans, sério? Na hora do teste... Mais um daqueles glitches interessantes ocorreu. Ah, mano, parece o Miss Signion do Pokémon, velho. E da segunda vez funcionando normalmente e perfeito, eu diria. Porém todo mundo sabe que um cenário de Castlevania não é um cenário de Castlevania se não tiver candelabros destrutíveis pra todo lado. Então eu já aproveitei e já fiz 3 artes. A do candelabro que eu ia precisar. A do coraçãozinho que cai do candelabro quando tu acerta ele. Ok. E esse coraçãozinho te dá mana pra tu poder jogar o quê? Um poder. E esse poder escolhido foi o machado. Então eu já fiz o código todo do candelabro pra poder usar ele, né? Sem código... Ele não funciona. Ora. Preparei o código todo também do coraçãozinho que cai e me dá mana. E fiz o pick-up do machado, que quando tu encosta nele, tu recebe o item do machado. E aí fiz todo um sistema lá pra itens, pra eu poder pegar outros sub-itens, se eu quisesse fazer algum. Foda-se isso. E os testes... Ok. O cara... O cara do nada. Foda-se. Estes foram um sucesso. É certo. Mano, tá muito legal. Pelo candelabro ser um pouco difícil de acertar, que isso aí não precisava ser, mas... Com um timing perfeito ali, ele realmente tá derrubando o coraçãozinho. O coraçãozinho está aumentando a nossa barra de MP, que tá extremamente separada da de HP. Tá muito... Tá com uma distância muito grande, mas eu não sei como é que é no jogo original. Vamos fingir que eu não fiz esse design horroroso e vamos seguir em frente. Ok, vamos seguir em frente então. E agora no hype de ter conseguido programar de primeiro aquele negócio, eu acreditei que eu era invencível e já programei todo o sistema do machado, lançar e fazer a curva no ar e a parábola. Matemática. Vixe, tacou o machado fora. Por algum erro nas minhas contas matemáticas, o André Duarte virou um Neymar chutando o chão e arrancando machados do gramado. Olha, depois de algumas poucas alterações ali, eu já consegui fazer a parábola ficar mais alta, mais parecido com o jogo original. E tava realmente funcionando, porque eu consegui acertar o bicho com ele, então, perfeito. Legal, mano. Tá muito bom. Falei, eu tava no hype de fazer mais um sub-item, ainda tinha tempo naquela live, então eu resolvi fazer mais um antes de completar as duas horas diárias de trabalho nesse jogo. E eu fiz a adaga. Ok, duas horas, dois e dois, quatro e dois, seis, três dias. Plau, 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 plau. Legal pra carai. Morreu. Tudo havia sido um sucesso naquele dia, porém um antigo inimigo ainda estava à espreita. Mano, não vão ligar outra vez perguntando do hotel, né? Eu, bem eu que vou. Ah, não, é mentira, velho. Boa tarde. Boa tarde. Oi, eu tava falando com o senhor agora pela ligação, acho que a ligação tava ruim, você tá conseguindo me ouvir? Como assim agora, passou um dia? Não, não tô me recordando, quem é o senhor? Sou de sube. É o Vinícius, eu acabei de entrar em contato com o senhor no frente da ***, Vinícius da ***, que acabou de passar os planos na fibra ótica. Vinícius da Maria, do... Não. Eu acabei de entrar em contato com o senhor, referente à internet lá do... Nesse momento, através de entrar em contato com o senhor... Ah, sim, 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 sim. Aí eu passei pros pacotes do senhor de 200 megas e a linha telefônica mantendo a portabilidade. Tudo bem? Certo, certo. Aí a gente pode marcar a instalação do senhor pra poder fazer a instalação da fibra ótica? Vai. Oi. 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 O senhor tá me ouvindo? Tudo bom? Tudo. A gente pode marcar a instalação do senhor pra fibra ótica? Pode. Alô? Alô. Oi. O senhor tá me ouvindo? Oi. Parece um loop. A gente pode marcar a instalação do senhor pra... Parece um loop. Lá pro hotel? Que hotel? Os cara não entendem. Depois de um embate épico... Mano, como é que é possível? O Gemma Please já deve... Ele disse que várias vezes disse que não era o hotel, mano. Agora é bem feito, mano. Zoa os cara, velho. Os cara não entendem. É só riscar um número, velho. Ah, eu liguei pra este número ontem e o cara disse que não é o dono do hotel. Então vai ligar outra vez por quê, caralho? Porra. Como celular nada melhor do que um embate épico na programação, onde eu tive que programar como é que ia funcionar o sistema do Metroidvania de atravessar de uma sala pra outra. Ó! Ninguém bota fé, mas o cara é um profissional, tá ligado? A velocidade... Eu boto fé pra caralho. ... que eu consegui fazer este código, moleque. Tá. Tá. Depois eu consertei esse bug e aí já era hora da gente fazer o próximo cenário, porque não dá pra gente atravessar pro mesmo cenário. Tá. Ó, a gente tem essa sa... Olha, mano, mas eu não conheço o jogo, velho. Eu se calhar sou muito novo pra este jogo, não sei. Ó, muito novo não. Eu acho que eu simplesmente não apanhei, velho. Falem aí, alguém nasceu em 2000 ou depois e é muito fã de Castlevania? Falem aí. Se calhar eu simplesmente não apanhei o hype. Mas tenho pena, porque parece muito legal. Fala aqui. Obviamente, né? Vocês conseguem reconhecer com perfeição. Tá igual, velho. E agora era a hora da gente fazer essa sala aqui. Então, já iniciei o Paint XP e seja o que Deus quiser. Comecei a fazer o terreno ali. Comecei a já produzir o Tile Set todo certinho pra gente conseguir montar as paredes. Certinho. Quando tava com ele mais ou menos pronto, já passei pro fundo, que tinha aqueles paredões cinzas com aquele tecido vermelho, as janelas... Mano, fica legal, velho. Que raiva, mano. Como é que o cara consegue fazer até no Paint coisas legais, velho? E, devo dizer... Tá muito legal. Ficou idêntico. Mas ainda não era hora de cantar Vitória porque a gente tem que povoar esse lugar com um inimigo novo. E inimigo novo significa uma coisa terrível, que é Paint XP neles. Com zero esforço e zero de tempo colocado nisso, eu consegui fazer uma cenoura defeituosa, um legume... Parece uma cenoura mesmo. ...izinho do diabo que ia servir perfeitamente pra nossa situação atual. Coloquei toda a programaçãozinha que eu precisava colocar, que ele surgia do chão, que ele andava pra um lado aleatório quando ele nascia. Era fácil. O que poderia dar errado? Duvido que não vá funcionar, porque fui eu que fiz, né? E quando eu fiz alguma coisa que não funcionava? Sei. Que porra é esta? Como já era de se esperar isso ia acontecer, né? Os gráficos iam bugar da primeira vez, mas a segunda ficou tudo bem. Óbvio. Eu tenho que abrir duas vezes o programa por causa dessa versão aí. Mano, tá muito bonito, velho. Depois desse teste... Muito bom. Eu percebi que era hora de poder bater nos inimigos, porque eu já tava com raiva da existência deles. Exato. Arrumei também o lado que eles deviam estar te olhando. Tá lá, porra. Por que que eu fiz uma animação de hit se o bicho morre com um só hit? Que questão gamer, velho. Eu cheguei à conclusão que eu precisava de uma câmera, porque ela não me seguia quando eu tava no corredor cumprido. Ela ficava estática no lugar. Então eu tentei programar isso. Eu acho que isso aqui vai conseguir fazer a câmera me seguir, só que ela vai conseguir ver além das paredes. Uh, pois. Não ficou muito legal, não. Precisamente o que ocorreu, só que um pouco diferente do que eu esperava. É, não ficou muito legal, não. Essa parte demorou um pouquinho mais do que eu esperava, porque eu não me lembrava mais direito como é que eu tinha feito isso no passado, então... Entra aqui, ó, já sai dentro da parede lá. Eita, porra. Mas na preguiça e roubando um código de mim mesmo, de 2018, eu consegui corrigir esse problema com maestria. Olha só que beleza. De 2018? Obrigado, eu do passado, por corrigir coisas que eu do futuro não me lembro. Eu em 2018, aí. Sim, sim. Acredito. Como? Você vai reparar que algumas das salas desse jogo não estão batendo perfeitamente 1-1 com o Castle of Unison of the Night, e é porque eu simplesmente não fiz algumas das menos memoráveis do início. Ok, ok. Eu quis trabalhar perfeitamente nas mais legais, assim, mais destacadas. Com o tempo que eu tinha era o que dava para fazer. Certo. Então eu já fui direto para o Encontro com a Morte, que é super destacável do jogo. Comecei a fazer o cenário usando a pior ferramenta do Paint, que é essa daqui, que faz aquele spray. E eu lembro-me, velho, nossa, mano, que nostalgia. É, não usei isso, não. Rearranjei... Hoje em dia não precisa dizer. O cenário que a gente tinha do primeiro para parecer um pouquinho mais com a estrutura desse cenário da morte. Coloquei o nosso novo fundo e o castelo, que tem aquele cantinho, assim, aparecendo lá, que ficou incrível. Tive que fazer uma série de homens com varas no ânus. Pois, né, o Drácula empalava seus inimigos e dá para ver isso aí no cenário da morte. Meu Deus do céu. Fazer o quê, né? Coisas que a gente faz pela arte. Claro. Vara no cu. E aí era a hora do nosso teste e a gente ia descobrir se já estava funcionando muito bem esse cenário ou não. É... Primeira sala, segunda sala, zumbis, etc, e tal, funcionando. Hum, eu esqueci de colocar o chão. Então não tem chão. Depois de corrigir o problema de não ter chão... O cara do nada esquece de colocar o chão. E o problema óbvio dos gráficos terem bugado pela milésima vez. Já fui fazer o Sprite da Morte, né? E esse aí, na verdade, eu fiz bem rapidinho. Não se engane. Bem rapidinho. Tá muito legal. Fim pensando que ficou bom, não ficou bom. Apenas fiz rapidinho. Mano, tá muito legal. Como assim? Mesma coisa, mano. Mesma... Mesma coisa. E aí vem mais programação divertida ou ruim, que eu faço toda a programação para a Morte roubar os meus itens quando ela me encontra. Porque ela faz isso no jogo original, depois de uma conversinha contigo. Então também tive que programar a conversinha. Ok, ok. Mas pelo menos, no final das contas, o resultado ficou magnífico e muito perfeito. Assim, exatamente o que eu esperava dessa conversa. Ah, André Duarte, você por aqui quer se unir a mim, maluco. Eu... Seu bosta. Beleza, entrou. Meu Deus, tá muito bom, velho. Tá muito bom. Então, com o texto funcionando, eu já fiz a espadinha que ia ser arrancada da gente. Programei para ela voar para a Morte e programei um sistema de soco que agora, quando eu não tiver... Mano, isso parece outra coisa. Não parece um soco. Parece mais a espada, eu tinha que atacar com um soco. E olha que linda mão de André Duarte. Não parece um soco, velho. Estou apaixonado por seus punhos. Depois de uma sessãozinha de problemas básicos, como a minha espada virar um euro, sei lá que porra é essa voadora. Um euro. E o meu soco simplesmente não sair, tudo funcionou como deveria e... Olha a espada ainda. A mão com açúcar. Ó, no soco agora. Agora é no soco, velho. André Duarte cria um terceiro braço apenas para socar. Eu só dei uma aumentada no punho dele porque não tava cobrindo o punho original do Sprite dele. Eu tava com preguiça de fazer uma animação original. Então agora ficou com uma mãozão, velho. Aumentei o punho. Punhão gordão. Então era hora de fazer a sala de save do jogo. Talvez a sala mais icônica desse jogo, porque é a que a gente mais vê todo lugar. Ela é o símbolo da salvação. Sala maravilhosa. E quão perfeita eu ia fazer ela no Paint XP? A resposta é simples. Não. Eu já comecei com essa forma torta que parecia um D20 fabricado no inferno, que se tornou um D20 florido fabricado no inferno. Meu Deus do céu. Eu só aceitei que ia ficar assim. Coloquei um Sprite invertido do outro para parecer que tava girando. Não parecia muito, mas melhor que nada. Coloquei para dentro do cenário. Coloquei um tapete e, meu Deus, a perfeição. Era hora de fazer então uma bela estrutura que tem toda trabalhando. Lembrando que é tudo feito na porra do Paint e tá xilento. Faleada com esculturas e os caralho em cima, assim, da sala de save. Aquela bela estrutura virou essa bela estrutura. Mas a sala tava, digamos assim, se tu olhar, tu sabe o que é. Acho que isso é bom. Porém, só faltavam 8 minutos para o fim do meu dia de trabalho. Então eu corri contra o tempo. Fiz o melhor caixão do mundo. Mano, tá torto. O Way através de páginas e páginas de código. Mentira, foram apenas linhas e essas linhas ainda bugaram. E o meu primeiro teste deu este resultado porque eu esqueci de colocar um fundo. Uau. Meu Deus. Bugou um pouco, eu diria. Diria que bugou um pouco. Meu Deus. Mas eu coloquei um fundo, voltei na programação, coloquei uma mensagem avisando que o jogo tinha sido salvo, mesmo não tendo nenhuma programação salvando nada porque não tinha nenhuma coisa que importasse. Tá mentindo ao gamer, velho. O gamer acha que vai ter um jogo salvo e não vai. Salva. E finalmente, no último segundo, a programação simplesmente funcionou. Tava torto, mas que se foda, nós conseguimos passar as informações. Deu, velho. Depois de mais um dia de sucesso, só tinha mais duas horas para fazer toda a batalha contra os dois primeiros boss, o menu do jogo inteiro e a trilha sonora inteira com efeitos sonoros. Será que eu ia conseguir? Será? Será? Restam duas horas. Tem a porta fechada? Tem. Alô, boa tarde? Alô. A sério? Oi, tudo bem? É o Vinicius da *** que estava entrando em contato com o senhor agora. Tudo bom. Mano, é demais, velho. Tudo bem? Eu posso pedir para o setor de agendamento entrar em contato com o senhor para poder marcar a instalação da fibra ótica? Tudo bom, Vinicius? Eu não sou desse hotel que o senhor estava falando. O que foi que eu falei agora? Agora há pouco ou não? Foi, foi. Mas eu confundi as coisas que você estava falando. É, eu confundi as coisas. Eu achei que você era o Vinicius filho da Maria que estava em contato comigo esses tempos. infelizmente não era você. Não, não. É referente ao hotel. O senhor não é de lá? Não, não. Desse hotel eu não trabalho mais lá. Mais. Não trabalho mais lá. Então, obrigado, viu? Certinho. O senhor possui CNPJ ou não? Não, não. Que? Ah, entendi. Tá bom, então. Obrigado. Do nada. Cala a boca, velho. Tchau, tchau. Chato, velho. Meu Deus do céu. Este é o verdadeiro boss. Você acabou de derrotar o verdadeiro boss. Fazer todo o cenário do boss e a programação deles. Porque pelo amor de Deus, né? Foi uma batalha épica. E eu não vou mentir. Essa é a minha parte favorita. É ficar fazendo o design dos cenários. Eu me divertia bastante tentando copiar mais ou menos as formas. Mesmo sendo meio difícil de copiar perfeitamente, né? Com a estrutura toda errada, mas mesmo assim... É, um pouco, velho. É, ó. Tu olha e tu meio que sabe o que era para ser. É isso que importa. Aí vem a parte clássica em que eu trabalho todo o tile set para poder fazer as paredes. Você já expliquei isso aqui duas, três vezes. E o único destaque que eu tenho para falar aqui que eu errei a cor. E aí eu fiquei tentando arrumar ela. E você vai ver piscando aí as diversas cores que eu testei até achar alguma que estava razoavelmente me agradando. Todas ficaram uma merda. E agora... Meu Deus! Nem estava muito mal, velho. Mano, para mim tudo está bom. Para mim tudo está bom porque estamos a falar do XP, velho. Eu quero que você já se prepare, né? Porque vai ser aquele momento que você vai querer printar esse vídeo para alguém. Porque aconteceu a imagem mais cursed que podia quando eu fiz o teste desse cenário. Vou roubar meus itens. Meu Deus do céu. I love programação. E aí eu recentei o jogo crente de que isso ia me salvar dos problemas, porém eu descobri um problema maior. Eu tenho que ver se a câmera está me seguindo. A câmera não está me seguindo. Então eu tentei programar para a câmera seguir o meu Y, só que isso estava fazendo com que, de novo, ela atravessasse as paredes. Coisa que ela não deveria estar fazendo. E aí dava uns efeitos meio bizonhos. Está meio bugado, velho. Um pouquinho. Então gastei mais uns 10 minutos ali tentando descobrir o que eu tinha feito de errado. Eu tinha errado uma letra apenas e deu tudo certo depois disso. Meu Deus do céu, mano. Porém, agora havia chegado o momento de eu me puxar artisticamente, entendeu? Eu ia ter que fazer o Slogra e o Gaibon, Gaibon, não sei exatamente o que a gente ainda pronuncia desse nome, mas eu tinha que fazer dois boss, porque o primeiro boss é dividido em duas partes, porque tem um carinha que leva o outro para cima de ti, aí ele derruba ele em cima de ti, tu tem que bater no outro que foi derrubado, depois tu bate no que está voando. É mais ou menos isso. Para quem não sabe o que eu estou falando também não importa, que você já já vai ver feito com maestria, com mestre de programação. Ok, ok, eu não sei do que você está falando, mas vamos. Mas eu acho que esse aí acabou ficando um dos meus melhores sprites, assim. Mano, ficou muito bom. Eu e a Morto estão muito bem, velho. Feitos no foda-se, ficou até bem parecido com o original, só estava faltando um monte de cor, um monte de detalhe, um monte de coisa, estava na verdade uma merda, esquece tudo que eu falei. E o do nosso amigo Chifrudo também não ficou nem um pouco melhor, então vou até pular o processo, porque eu não quero nem ver isso aqui de novo, não. E vamos logo para o jogo. Ah, mano, eu não fazia nem um pouco melhor, velho. Dentro do Game Maker o perrengue já passou de ser artístico para ser totalmente mental, eu estava ficando maluco tentando programar o funcionamento dele, porque o que ele tinha que fazer é ir até o amigo verde dele, pegar o amigo verde e largar o amigo verde em cima de mim e repetir esse movimento até que o amigo verde morra. No primeiro teste o verdinho não caía, por alguma razão na hora que era para ele ser solto ele só não era. No segundo teste agora ele estava sendo solto, só que o roxinho não voltava para a posição original, depois que ele evitava ele, ele seguia... Mano, tanta porra que está indo corrigir, velho. Ia baixinho. E até eu chegar no teste final dessa primeira parte da batalha eu já tinha virado um pai de pet com o Gaibo, que eu já estava incentivando ele. Busca, busca ele. Busca ele. Buscou! Nice! Bom garoto, bom garoto. Toma aqui o biscoito. Hã? O biscoito? Então chegou a hora da segunda parte da batalha, em que o Gaibo cai no chão e começa a te metralhar bolas de fogo. Só que... Digamos que era para ser umas cinco, seis... O cara está metralhando. E não infinitas. E não 28 mil. Ele não parou mais, mano. Claramente houve algum cálculo errado de minha parte. Minha vida está ficando negativa. Consegui corrigir com extrema facilidade. Mano, o cara não morre. O cara é imortal, velho. A vida fica negativa. A de bug dos fogos saírem demais. Só não arrumei o da vida porque eu achei divertido assim. Mentira, eu estava com preguiça. E logo eu passei para fazer o menu do jogo, que era muito mais importante que a gente tivesse, né? E esse aqui eu posso dizer que eu realmente me esforcei para fazer o melhor possível, porque eu ainda tinha tipo meia hora sobrando. Então, eu tinha tempo livre. Dediquei isso a fazer assim, ficar bem próximo do original. E no fim, alcancei... Mano, está muito bom, velho. Mais uma vez. Esse nível épico de design aqui, que ficou ótimo. Porém, eu acabei não esquecendo completamente que essa última meia hora, na verdade, eu passei dedicada às músicas e aos sons. E oh my god... Tive que sair correndo contra o tempo, fazendo todos os sons com a minha boca. A música do menu era apenas eu dizendo ai meu cu de forma épica. Ai meu cu... Ah, mano, é sério? E com a liberação do Shaq e 20 minutos adicionais, eu consegui fazer um funk do Castlevania para colocar como trilha sonora do jogo em si. Um funk. E estava pronta a obra. Não! Por favor! Então foi chegada a hora do teste final. Ah, mano, é sério? Uma registração de seis horas de trabalho rápidas em algo completamente estúpido. É agora, velho. É agora, velho. DUM DUM SOLTAR POR Vou até aumentar o som do vídeo original Meu Deus do céu Resolvi comentar por cima dessa batalha final aqui, mesmo que estraiga um pouquinho, assim, dos efeitos sonoros originais. Não traga, fala, fala, fala. Porque a música, como está um loop, ela fica muito, muito chata de ficar ouvindo o tempo inteiro. Eu estava achando insuportável só na edição aqui já. Ok, ok. Então, desculpe aí por isso, mas foi o que deu para fazer com o tempo que a gente tinha, né, no dia. Mesmo assim, eu acho que a batalha, pelo menos em si, ficou bem razoável. Ficou bem melhor do que eu imaginava que ia ficar, consegui fazer as duas fases com precisão. Só ficou faltando alguns ataques do Slogra. E, né, detalhes especiais, assim, de cada um deles. Mas, ó, ele desce, ele atira, ele volta para o ar. O único problema é que como eu não programei uma outra espada para a gente pegar depois, eu tive que seguir só com o soco depois de ser roubado pela morte. Então, tipo... Meu Deus, que espancar o Gaibon de maneira bem lenta, o que acabou levando com que eu morresse, ficasse com a vida ao contrário, mas pelo menos deu para testar se ele estava sendo destruído. Mano, então não morreu, velho. Ele estava, mas é aí que o projeto acaba. E esse foi o projeto, galera. Espero que vocês... Mano, muito legal, velho. Tenham gostado do que saiu dele. Eu acho que ele ficou charmoso. É uma palavra daquelas que tu não quer ouvir sobre ti, sabe? Quando eles não conseguem dizer que tu é bonito... É. Ou bom em alguma coisa, eles dizem... Você é charmoso. O cara é charmoso. Ou, ah, tu não é feio. Esse é o tipo de elogio que eu tenho para dar para esse jogo. Mas, vai, eu acho que ele realmente ficou com um charmezinho, assim, por ser feito com esse gráfico horroroso. Parece que realmente uma criança fez na época da escola, sei lá. Tentou montar ali o seu Castlevania. Por dentro, a programação dele até que tem algumas coisas de nível intermediário, assim, digamos. Tem várias coisas que eu fiz ali que realmente funcionariam para um projeto em larga escala. Ok, ok. Mas não é o caso. Eu não pretendo refazer um jogo já feito inteiro. Exatamente, mano. Mas se você tiver alguma ideia de algum jogo que você queira ver eu fazendo aqui, ou algum jogo que você queira ver eu copiando, estilo MS Paint, a gente pode fazer disso uma série aqui, fazendo jogos extremamente rápidos e no Paint XP. Por que não? Mano, exato, velho. E sim, eu estou aparecendo aqui só para não ter que colocar imagens e edições muito complexas no vídeo, porque daí eu tomo muito tempo da minha vida. Porém, eu estou num chroma, então eu provavelmente estou... Mano, é muito melhor assim, velho. Estou com coisas atrás de mim nesse exato momento. É o jogo. Não sei porque é que eu fiz tudo isso. Se inscreve. Compartilha com algum amigo aí se você gostou. Não esquece do cursinho da link code aí na descrição. Um beijo. Fui. Mano, muito legal, velho. Muito legal. E é isso, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Gema Please. E, mano, este está muito bom, velho. No Paint. E não é um Paint qualquer. É o Paint XP. Ele fez o Castlevania, velho. Está muito legal mesmo. É o melhor que se podia fazer com o Paint do XP. Não se podia fazer melhor do que aquilo. E, mano, é sempre bom ter o Vitor de volta aqui ao canal, não é? E agora, talvez, no próximo mês, não sei. Ele deve postar um vídeo por mês, talvez. Ele agora está mais focado noutros projetos. Mas é isso aí. Vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau. Tchau.